Volkswagen Golf GTI Mark IV, o Golf Sapão, carro muito famoso no Brasil, vendeu bastante e também muito explorado na partida de preparação com aquele motor 1.8 turbo. Só que não, aqui nós temos um exemplar muito raro com diversas exceções, primeiro o próprio estado de conservação desse carro, o carro está impecável, 50 mil quilômetros, depois a gente consegue perceber aqui, só tem duas portas e por último tem isso daqui também, o VR6, aqui nesse carro a gente não tem o motor 1.8 turbo normal do GTI, aqui a gente tem um outro motor de 6 cilindros, numa configuração única e clássica da Volkswagen. Então vamos falar disso também, a gente recebe o carro para fazer uma manutenção, vamos falar do serviço que a gente está fazendo nesse carro, mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere se inscrever agora no canal, ativar as notificações e também a curtida gente, ela ajuda muito com o crescimento do canal, vem com a gente! A gente começa aqui atrás do GTI VR6 e tem no exterior do carro, o carro já dá algumas pistas de que a gente está falando de um modelo um pouquinho mais exclusivo. o próprio body kit do carro, aqui a gente tem de spoiler, na traseira também uma saia inferior aqui no para-choque, que é um pouquinho com um formato um pouquinho diferente. Na lateral tem as rodas, aro 17, nós temos a saia lateral ou a caixa de ar e na frente também o para-choque tem esse spoiler integrado. São algumas pistas que indicam que esse não é qualquer Golf, mas o principal está na verdade aqui dentro. Bom, aqui dentro do carro também tem vários detalhes que é diferente nesse GTI. Primeiro, todas as partes de couro com esse perfurado, as costuras vermelhas, aqui no volante, na manopla e na alavanca do freio de mão. Também a gente tem aqui os detalhes no tapete e até nos quatro cintos de segurança, inclusive os traseiros. Os bancos são de couro também, com um estilo um pouquinho mais semi-concha. Olha o estado desse couro para um carro dessa idade. E também tem alguns outros detalhes que a gente vê aqui. O painel com aquela iluminação clássica da época Volkswagen em azul, mas também com os indicadores com fundo prata. E também as pedaleiras aqui, os pedais, inclusive o encosto do pé esquerdo, também em alumínio. Por último ainda, esse carro ele vem equipado com o teto. Vem equipado com uma multimídia, não multimídia, isso aqui é só um rádio da época. É um monsum, se eu não me engano. Aquecimento nos bancos, controle eletrônico de estabilidade, sistema de climatronic digital. E o principal, na verdade, câmbio manual de seis marchas. Com a manopla, com o estilo do golf, com uma bola de golf, com esses furos, escrito GTI. E o número seis, lá no canto inferior direito. Chegou quebrado, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Enfim, a gente recebe esse exemplar aqui em perfeito estado de conservação. Tinha um problema aqui no trambulador. A gente fez uma revisão geral do carro, mas olha o estado para isso. Está tudo funcionando, todos os acabamentos estão no lugar. Até o encosto... Como é que abre esse encosto? Eu não lembro mais. Até o encosto do braço funciona, não está quebrado. Os botões estão todos ainda com a pintura original. A gente não tem aquele descascado clássico da Volkswagen. Aqui até o porta-copas funciona. Embaixo do porta-copas nós temos uma indicação que esse carro é uma carro de série limitada. Aqui para o Brasil, o GTI VR6 vieram 99 unidades. Foram vendidas, se eu não me engano, 96 unidades aí. Parece que a número 13, a número 24 e a número 69 foram seguradas pela Volkswagen. É um boato, não tem como confirmar isso. E esse daqui é o exemplar número 84. Mas o grande diferencial também desse carro, além do câmbio manual, é o motor VR6. Então vamos lá para frente, vamos dar uma olhada nisso daí agora. Bom, então está aqui o pequeno motor do Golf GTI VR6. Ocupa o seu espaço aqui no pequeno cofre do GTI Mark IV. E aqui ele não é um motor V6. Ele é um motor 6 cilindros, mas tem um R no meio. E isso muda tudo. Então vamos falar um pouquinho de blocos, configuração de virabrequim e motores em geral. Então para entender por que inventaram o motor VR6, a gente tem que entender quais são as limitações que a gente tem em um carro que tem um projeto de motor transversal. Quando eu falo que o motor é transversal, significa que ele está localizado nesse sentido aqui. Aqui eu desenhei um carro com um motor de 4 cilindros. Eu tenho as duas rodas, é um motor de tração dianteira. Então aqui é o cofre do motor. Nós temos as duas rodas aqui, nós temos as duas longarinas aqui. Aqui eu tenho um motor de 1, 2, 3, 4 cilindros. E em verde eu tenho a caixa de transmissão. Na caixa de transmissão nós temos os dois Vs. O problema que nós temos aqui é quando a gente quer aumentar a potência desse carro. Certo? A gente tem um espaço limitado no cofre do motor, ainda mais pensando no Golf, que é um carro semicompacto, pelo menos na época lá do Mark IV. Se a gente quiser aumentar a potência desse carro, que os caras faziam na época, era aumentar geralmente a cilindrada, o deslocamento do motor. E um desses jeitos, um dos jeitos mais famosos, seria aumentar o número de cilindros. Então você põe um cilindro a mais. Eu estou saindo de uma configuração de 4 cilindros, onde eu tenho geralmente espaço aqui no cofre do motor sobrando. E para um motor 5 cilindros, ainda unidos pelo menos o virabrequim, e a gente ainda tem a caixa de transmissão, a gente percebe que o espaço já é limitado. Se eu quisesse aumentar ainda mais a potência desse motor, eu passaria para mais um cilindro aqui. Mas daí, se fossem 6 cilindros em linha, onde todos os cilindros estivessem dispostos no mesmo eixo, no mesmo plano, a gente acaba batendo na longarina do carro, naquela parte estrutural frontal, onde o motor e a transmissão se apoiam. Então aqui a gente não tem mais espaço para botar mais um cilindro. É por esse motivo, por exemplo, que a gente não vai ter mais uma M135 6 cilindros. A M135 6 cilindros é um carro que passou para a configuração, era longitudinal, agora ela é transversal, não tem espaço. E a BMW também não faz motores 5 cilindros. Então eles vão estar presos com 4 cilindros turbo. Ok, se a gente não tem espaço para um 6 cilindros em linha, a gente também tem outras configurações de motor 6 cilindros. A mais famosa, hoje no mercado, é um motor V6, onde a gente tem o bloco dividido no meio, os cilindros são deslocados em duas bancadas, certo? E a gente aproveita mais um espaço em relação ao comprimento, a gente aumenta a largura, reposiciona os cilindros, cada um em uma bancada, e aí a gente no mesmo espaço, a gente consegue botar 6 cilindros. Bom, aqui o problema de um motor V6 é que é um motor muito mais complexo. Geralmente vários componentes, principalmente os que estão localizados no cabeçote, que aqui no caso é sempre um cabeçote, no 4 cilindros, no 5 cilindros, no 6 em linha, é só um cabeçote. Então geralmente é o mesmo número de comandos. Quando a gente parte para uma configuração em V, tudo é duplicado. Então aqui a gente, por exemplo, teria duas flautas de injeção de combustível, dois sistemas de PCV, enfim, isso começa a aumentar o custo, e o problema é que às vezes a gente não tem também esse espaço aqui, certo? Então o que a Volkswagen fez? Ela criou, repensou tudo isso daqui, e criou um motor que tem um bloco único, ainda com 6 cilindros, mas ela intercalou os cilindros em duas linhas, em dois planos diferentes. E aí eles criaram então o motor VR6. É um único bloco, um único cabeçote, mas é como se fosse um motor assimétrico com cilindros dispostos em dois planos diferentes. Essa é uma configuração que foi muito explorada pela Volkswagen, chega a ser até um pedigree deles na época de carros semicompactos com motores transversais, isso aqui foi muito famoso. Os motores VR6 ainda são uma realidade, principalmente na Cayenne, na última geração, e no Passat também. Esses motores venderam bastante durante essas décadas. Essa é a mesma configuração, por exemplo, que eles utilizaram para fazer o motor do Bugatti Veyron, o motor do Bugatti Veyron, ou o W12, ou aquele W16, também tem a configuração ali dos pistões muito parecida, como se fosse um VVR6, ou um VVR612, ou ninguém entendeu mais nada, mas enfim. Isso aqui seria, por exemplo, uma configuração de um W12, está faltando um cilindro aqui, pronto. Isso é muito característico do grupo Volkswagen, a gente vê isso na Bentley hoje, a gente vê isso na Porsche hoje, a gente vê isso na Audi hoje, eles utilizam bastante essa configuração. Mas se tratando de carro transversal, saiu de linha, porque hoje você não precisa mais disso, você não precisa aumentar o número de cilindros, tudo o que você tem que fazer é botar uma turbina para injetar ar dentro de 4 cilindros, e aí um motor 2.0 litros aspirado pode virar um motor 3.2 litros com o mesmo número de cilindros, só que ele é turbinado. Então é por isso que não faz mais VVR6, não vale mais a pena. Também VVR6 costuma ser bastante complexo, o projeto do motor e tal, apesar de ter menos componentes, ele é mais complexo. Então vamos sair do quadro e vamos dar uma olhada no motor desse Golf ao vivo, vamos dar uma olhada lá. Bom, então o motor VVR6 aqui no GTI já está desmontado, primeiro vamos falar das dimensões. Aqui eu tenho as duas longareiras e dominando 3 quartos aqui do espaço que a gente tem entre os dois suportes, a gente tem o motor. Que nem eu disse, é um motor de dimensões avantajadas, então para a gente acessar alguns componentes, a gente tem que desmontar, por exemplo, a frente do carro, porque há pouco espaço para trabalhar aqui. Motor VVR6, eu tenho os cilindros dispostos intercalados, como se fossem duas linhas diferentes, e essa assimetria, ela vai se repetir em todo o projeto do motor, todos os formatos e localização de componentes, acompanhando o local de onde estão os cilindros. Então aqui na frente, na parte de admissão, a gente percebe que os dutos de admissão, eles têm formatos diferentes. Enquanto eu consigo encontrar aqui, meus dedos encostam na válvula, nas válvulas que estão aqui de admissão, no caso desse cilindro, que tem um formato diferente, ele tem um duto muito mais longo e vai encontrar as válvulas de admissão mais ou menos aqui, mais dentro lá do motor. Os bicos injetores também, se a gente perceber, eles são intercalados. Então eu tenho o bico que vai injetar nesse cilindro aqui, nesse duto, é esse bico, enquanto desse bico, aqui está o buraco, e assim por diante, a gente vai repetindo essa assimetria. Aqui no sistema de ignição, como eu tenho um cilindro aqui, eu vou ter uma vela inclinada naquele sentido. O outro cilindro está aqui, o meio do cilindro, então eu vou ter uma vela inclinada agora nessa direção. E aqui a gente está fazendo uma manutenção básica desse motor, mas por tempo são problemas comuns nos VR6, e os problemas que dão aqui no VR6 também são muito parecidos com os problemas que a gente vê na Cayenne, no Passat, por exemplo. O mais comum é essa oxidação excessiva nos dutos aqui das velas. Então, na verdade, tudo isso daqui está oxidado. Esse pó de alumínio que está saindo aí, ele vem acumulando com o tempo. E aqui eu tenho uma bobina, todas as bobinas estão parecidas, a gente percebe que tudo oxida por causa de umidade. Você não tem uma vedação perfeita, acaba acumulando umidade, e isso piora quando alguém tenta lavar o motor, porque a água não tem por onde escapar. Então, eu não consigo nem encostar na vela, o único cilindro que está limpo é esse daqui agora. Agora eu tive contato com a rosca lá da vela, com o cestavado, né? E agora a gente está fazendo toda essa limpeza para tirar toda essa oxidação do sistema de ignição, e obviamente que vamos trocar vela e bobina nesse caso aqui. Outra manutenção que a gente está fazendo em relação a tempo é no sistema de injeção. O sistema de injeção fica embaixo do coletor de admissão do carro, que ele vem para cá. Então, ele fica nesse sanduíche. A gente tem que tirar o coletor. Para tirar o coletor, para acessar esses parafusos e desmontar os componentes com acesso, sem ter que fazer com visão, com facilidade, é mais fácil desmontar a frente do carro, dar uma afastadinha para a gente ter acesso aos parafusos. E aqui no sistema de injeção, a gente está fazendo uma limpeza dos injetores. São injetores de injeção de porta ou injeção indireta. E a gente percebe aí pelas peneirinhas, por exemplo, na entrada dos bicos, elas já estão bem desgastadas, estão quebradas na verdade. E a gente está vendo se a gente consegue ir trocando o reparo, ainda tem uma equalização dos bicos, enfim. Depois de feito isso, a gente ainda vai fazer a troca do cabo do trambulador. E aí a gente vai sair para dar uma volta com esse carro depois de terminar o serviço. Então fica de olho. Bom, vamos dar uma volta aqui para testar tanto o serviço que foi feito a partir de motor, trambulador e suspensão. E aproveitar... E aproveitar e sentir um pouquinho do carro também. O ronco já dá para ver que é completamente abafado. Apesar de que esses motores VR6 costumam ter um ronco maravilhoso depois que você instala algum tipo de sistema de escapamento esportivo. Enfim, esse aqui é o Golf GTI VR6. Esse VR6 é de 2.8 litros. Se não me engano, o código dele é BDF. A gente está falando de um carro declarado de 200 cavalos de motor e 27 kg a força de torque. Eu não posso andar muito rápido porque hoje está chovendo. mas o motor em plena carga está puxando, não está falhando. Então todo o serviço que a gente fez na parte de motor, naquela parte de ignição que estava toda enferrujada, toda oxidada e na parte de injeção. Depois desse carro ainda deu um probleminha nos sensores de detonação antes de sair. Estão todas resolvidos. Os outros serviços que a gente fez nesse carro aqui também foi a parte do trambulador. A gente recebeu ele com o trambulador quebrado, na verdade. Câmbio travado na quarta marcha. Já fizemos a substituição dos cabos. E agora eu vou testar a questão de troca desse carro. Vamos ver como é que estão os engates. E por último, a gente também fez alguns serviços de revisão geral. Mas algumas coisinhas na suspensão. Coisa normal para esse carro. Numa idade de 2003, nada... De demais. Na verdade, o estado desse carro, até as palhetas do limpador, estão limpando perfeitamente aqui. Nada mal. É. 27 kg a força de torque era algo bastante para uma época onde a maioria dos motores eram aspirados. Carro com motor grande no Brasil, geralmente era carro de quatro cilindros. E esse carro, inclusive, era mais forte até que 1.8 turbo, né? Em termos de picos e maneiras gerais. Apesar de que 1.8 acabava sendo mais rápido porque ele era mais leve, porque o motor era menos pesado. A gente estava falando lá naquela época por volta de 7 segundos, de 0 a 100. Hoje o Golf 1.4 entrega basicamente isso. 10, 15 anos depois. E aí a gente vê a evolução que teve a indústria em 10 anos com a introdução dos motores turbo, né? Esse carro ainda teve uma outra versão que chamava R32, né? O Golf Mark IV. Se não me engano, era uma versão de 3.2 litros com motor VR6, mas tração nas quatro rodas. Inclusive eu acho que eu vi algum carro parecido desses lá na Full Power, na aceleração, mas eu acho que era um Mark V já. Estão parando aqui no semáforo. Estão um espacinho aqui na frente. Vamos ver como é que responde esse GTI. Primeira. Controle de tração entrou. Segunda. Pé no chão. Não distraciona. A época estava bom. E a grande verdade é o seguinte. Esse carro tem tudo o que você precisa com o padrão de hoje. Até aquecimento de banco. Não vou ligar. Está meio velhinho o carro já. Se você pensar que aquecimento de banco é basicamente um curto que está acontecendo aí no seu traseiro. É bom não mexer com coisas que puxam muita corrente para um carro já dessa idade. Mas eu estou, na verdade, exagerando. O carro está em perfeitas condições. Receber um Mark IV nessas condições aqui é mais do que um prazer ali na oficina. E a ideia, na verdade, de ter gravado esse vídeo era mostrar mais um pouquinho do nosso dia a dia. Aí no canal a gente geralmente posta muita coisa relacionada à performance. Mas a grande verdade é como você viu aí no início do vídeo. O que gira a oficina são os serviços de manutenção e revisão que a gente faz lá de todas as marcas. E aqui vendo esse exemplar aqui a gente não podia deixar de gravar. E a ideia de mostrar um pouquinho dessas raridades que de vez em quando visitam lá a oficina. E também começar a gravar outros conteúdos relacionados aos serviços de manutenção que a gente faz de todas as marcas que visitam aí a Vanguard. Então é isso. Se você não quiser perder esses outros vídeos considera agora se inscrever no canal se você é novo por aí. Deixa a curtida se você gostou desse impecável Golf GTI VR6 número 84. E esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Vanguard. E 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 a Vanguard. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma